Campeonato Brasileiro da Série B, rodada 31. O Vila Nova abriu a rodada enfrentando a equipe do CRB de Alagoas. Empatou em 0 a 0. Vila Nova chegou a 39 pontos. Décima primeira colocação neste momento, esse foi o décimo empate do Vila no campeonato. O time está a 8 pontos da primeira equipe do Z4, que é o Londrina. O CRB de Alagoas chegou a 50 pontos na competição. Permanece neste momento na quinta colocação. Mesmo número de pontos do Havaí, que está na quarta posição. Vamos analisar esse empate com o Carlos Eduardo Tim e também com o Evandro Gomes. Impressionante aqui, Evandro. Chutes a gol do Vila Nova, 34. Chutes do CRB, 2, Evandro. Pois é, eu estou com esses números aqui. O Vila que teve uma posse de bola inferior no primeiro tempo, segundo tempo, jogou o tempo inteiro lá dentro do campo CRB. 60% de posse de bola e finalizações no gol, 5 do Vila contra 1 do CRB. Só que o Vila finalizou 14 vezes para fora, CRB apenas uma. O Vila teve 10 escanteios contra 3 do time do CRB. E cometeu 11 faltas contra 15 do CRB. Bom, esses são os números. Impressionam, sim. Sobrou disposição, suor, vontade no time do Vila? Sim, sobrou. O time foi guerreiro, foi. Mas faltou um pouco de qualidade técnica, porque as oportunidades que apareceram não se pode desperdiçar tantas. Você perde uma, perde duas, perde três. Mas, poxa, acerta uma, pelo menos. Rafael Silva, duas vezes, praticamente com o gol vazio. Kelvin no primeiro tempo. Quem mais que acabou desperdiçando oportunidades ali? Tantos jogadores que chegaram cara a cara com o goleiro. O goleiro do CRB foi disparado, melhor jogador em campo. Foi o melhor jogador em campo. Mas eu acho que a torcida aplaude pelo esforço do time. Que sobrou um preparo físico. Talvez, fisicamente, tenha sido a melhor partida do Vila Nova. Como correu? Como mostrou vontade? Como mostrou disposição? Isso o torcedor do Vila gosta. Tim, o Vila Nova, para esse jogo, não teve tempo de treinar. Jogadores mal tiveram tempo para concentrar. Chegou uma parte de jogadores de avião direto para a Goiânia. Outra parte veio por Brasília e terminou o resto da viagem de ônibus. Foi muita superação do Vila Nova hoje, hein, Tim? Foi, André. E quando, antes do jogo, a gente falou dessa situação difícil que o Vila ia enfrentar nesse jogo diante do CRB. E naquele momento, a gente falou, se o Vila pontuasse, seria bom. Se o Vila conseguisse um ponto, seria bom se conseguisse a vitória. Seria maravilhoso diante dessa dificuldade que o Vila passou nesse último jogo lá no sul do país. Mas, diante do que foi o jogo, o Vila, para mim, eu vi um jogador que sentiu cansaço. O William Formiga. No segundo tempo, realmente mostrou que tinha caído um pouco a parte física dele. Os outros, não. O Vila lutou muito. O primeiro tempo, muito bom. É óbvio que a expulsão do Martan, da equipe do CRB, no primeiro tempo, facilitou essa questão do Vila Nova. Não sofrer tanto essa parte do cansaço. Porque, no segundo tempo, o Vila fez praticamente meio campo. O CRB, você e o Evandro trouxeram os números aí. Não deu um chute no gol no segundo tempo. Porque esses dois que o CRB finalizou foram no primeiro tempo. Então, o Vila mandou o tempo todo no jogo. Fez um bom primeiro tempo. Criou boas oportunidades, mesmo antes do jogador do CRB ser expulso. E, no segundo tempo, foi uma pressão louca. Um massacre, realmente. Meu caderno aqui é as oportunidades de gols do Vila. Não coube anotar todas aqui. O tanto que o Vila teve chance de vencer. Então, diante do que foi o jogo, esse empate acabou sendo ruim. Porque o Vila mandou demais no jogo. Comandou o segundo tempo. Pressionou. Teve essas oportunidades. E aí, o Vila pecou na parte principal, nas finalizações. Um ponto fica bom. Mas, os três não poderiam ter deixado escapar hoje aqui. Pela maneira que foi o jogo, André. Evandro Gomes, você disse que o Diogo Silva foi o disparado melhor jogador em campo hoje. E qual foi o grande destaque do Vila Nova nessa partida 0x0 contra o CRB? Para mim, o Arthur Rezende, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Mas, principalmente, nesse segundo tempo, ele passeou em campo. Um jogador que sabe o momento certo de receber a bola, sempre recebe livre. Isso é percepção da jogada. Você sair para poder receber livre. E a armação das jogadas errou pouco. Chutou muito. A partir do primeiro tempo, foi para mim o grande destaque do time do Vila Nova, o Arthur Rezende. Acabou saindo de campo, certamente, porque o Vila não vai tê-lo na próxima partida. Mas, eu não tiraria, não. Acho que não foi legal a saída dele. Porque ele não iria levar um outro cartão. Já não vai jogar, mas você precisa do cara aqui, nesse jogo, para ganhar? Deixa. Entrou mal o Diego Tavares. Só fez uma boa jogada. A gente esperava mais dele. Mas, em resposta à sua pergunta, Arthur Rezende. Quais foram os destaques do Vila Nova hoje, na sua opinião, Tim? André, além do Arthur Rezende, que o Evandro já citou aí, muito bem, realmente, porque ele fez uma boa partida, novamente, o Vila, o Dudu, novamente, na função do Dudu ali, ele sempre faz muito bem. Ao lado do Arthur Rezende, marca muito, erra poucos passes. Realmente, ele faz ali muito bem o seu papel. E, ainda, quando estava com 11, no jogo todo, os dois zagueiros jogaram bem. A equipe do CRB, que a gente esperava uma pressão maior em cima do Vila Nova, diante de tudo que aconteceu antes desse jogo, e do favoritismo do CRB, para mim, antes da partida, o sistema defensivo foi muito sólido, marcou muito bem. Praticamente, o Geórgime fez uma defesa no chute do Diego Torres, no primeiro tempo. Então, além dos dois volantes, eu ficaria com os dois zagueiros. Os atacantes é que ficaram devendo. E, principalmente, quando o Igor Magalhães faz a substituição, coloca o Thiago Real para fazer o papel do Arthur Rezende, aí ele não conseguiu fazer o que o Arthur vinha fazendo muito bem, que era distribuir aquela bola ali. O Thiago Real também, assim como outros jogadores que o Evandro já citou, não entrou tão bem. Mas, mesmo assim, o Vila pressionou, massacrou a equipe do CRB, pecou no último lance ali, na finalização, realmente. E aí, deixa escapar dois pontos, porque conquistou um, né, André? É verdade, é verdade. Conquistou apenas um ponto, está com 39. E chega agora, Evandro Gomes, a sete jogos de invencibilidade. O Vila Nova, segundo melhor time do retorno, Evandro. Então, faltando sete jogos para o Vila Nova, ele precisa de duas vitórias para se tranquilizar na competição. E são jogos que não são fáceis, não. Ele tem Guarani, ele tem ainda o Botafogo, ele tem... São alguns jogos complicados. Sampaio, Vasco, Londrina e Vitória. Pois é, tem que se baler de cima do Londrina, do Vitória, do Brusque, que é o próximo jogo. Desses times, se bem que o Vila tem jogado muito bem, surpreendentemente bem, contra essas equipes lá de cima também. Às vezes perde, mas jogando muito bem, jogando de igual para igual. O futebol está muito igual, como eu falei. Então, acho que o Vila consegue até mais do que essas duas vitórias e vai ficar numa situação mais ou menos ali de meio de tabela. É por aí, né, Tim? É por aí, André. É por aí. O Vila, no segundo turno, realmente, vem muito bem. Você trouxe os números aí. No primeiro turno, o Vila fez apenas 19 pontos. E agora, chegando a 39, então, significa que o Vila já fez 20 nesse segundo turno. Então, mostra realmente a evolução do time nesse segundo turno. Se tivesse feito um primeiro turno um pouco melhor, se nem fala tão melhor assim, poderia estar brigando por algo mais. Mas o Vila vai continuar nessa briga aí, para permanência na Série B. E, para mim, vai conseguir, viu, André? Porque, realmente, o Vila tem jogado bem nesse segundo turno. Principalmente, como o Evandro falou aí, quando pega esses times que estão na ponta da tabela, o Vila tem jogado muito bem. Fez assim, diante do Havaí, conseguiu uma linda vitória. Fez assim, com o próprio Goiás, no clássico, fora de casa, que conseguiu uma vitória. Hoje, contra o Série B, que mandou no jogo, faltou o gol, realmente. Então, o Vila vem mostrando, realmente, um crescimento muito grande e uma regularidade que faz com que o torcedor espere isso. Que esse é o objetivo da permanência, vai conquistar. E eu espero que, logo nas próximas rodadas, viu, André? Valeu, Tim! Valeu, Evandro Gomes! É isso!